Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Um dia de salviação, um dia de salviação Você vai dar tudo no mercado que é fácil, né? É isso? Sim Você pode, vai Mas eu vou deixar no seu celular, tá? Porque o papelzinho voa A gente pega na mão da menina do Correio lá E depois eu passo pra pegar um peço do outro É... Os atos que a gente tá roubando Aí pessoal, você tá me rolando com isso? Chave de ouro Fui